Fala galera do canal, e aí beleza? Então a gente fez aqui 10% nesse último vídeo aqui ó, da Delv, como ter controle mental, só olha aí no canal, aí hoje eu estava com aquela vontade, eu tenho que fazer 100 dólares, vou fazer 100 dólares, e vou arriscar a banca toda, fiz um testezinho com a operação maior, que a gente estava usando essa tabelinha, que está aparecendo aqui no vídeo, de 1 dólar, vou fazer de 10 de novo, 10 de dólar, ou perco a banca toda, ou vai tudo de ralo, ou vou fazer 100 dólares, eu vou fazer 100 dólares, não faça isso, antes que os mimimi venham falar, não faça isso, esse vídeo aqui não é mandando você fazer isso, eu estou arriscando a minha banca aqui, e vou botar para você ver, tá bom? Então segue a estratégia aqui bonitinha, de 2% ao dia, e não faça o que eu vou fazer nesse vídeo, entendeu? Isso aí, eu vou dar um exemplo assim, de que pode ganhar, como você vai ver que também pode perder a banca toda, porque eu vou arriscar até o último carocinho. Beleza? Então vamos lá, antes de tudo, muito obrigado aos 95.100 inscritos do canal, você, eu sei que você não está inscrito e está vendo o vídeo aqui, porque quando a gente clica aqui em sobre, o YouTube passa para mim, que as pessoas estão vendo, e não estão inscritos, tem 3.300.000 visualizações no canal, e está com 95.000 inscritos, larga de ser mocegão, está vendo o conteúdo aqui, não custa nada se inscrever, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e clica no sininho, beleza? Se não gostar do vídeo, tira o like, mas fica inscrito. Então vamos lá para o Paragolé, que nesse último vídeo aqui, a gente tinha acabado em, acabou o vídeo aqui em 356 dólares, aí eu fiz umas operações malucas aqui agora, aí deu certo, cara, foi para 400 dólares, ah, eu vou fazer isso para a galera ver, é a mesma configuração do vídeo anterior, só dar uma olhadinha lá, nesse que eu mostrei, e o seguinte, a mesma configuração? Não, gente, eu tirei da mesma configuração que estava, que aqui a gente fez uma estratégia nesse vídeo aqui, com dois tiques e tal, beleza? E aqui eu mudei a configuração, índice de volatilidade, pode ser qualquer um desses aqui de um segundo, no outro vídeo é diferente, está aqui, é outra estratégia que eu estou usando, estratégia maluca para cacete. E botei aqui no sobe e desce, não estou seguindo bolinha, não estou seguindo gráfico, não estou fazendo nada, dá uma porrada de martingale, vai quase a banca toda, mas eu vou, e vamos ver se a gente faz aí 100 dólares, tem 404, deixa eu anotar aqui, cadê a caneta? Cadê a caneta? A caneta está aqui, a caneta está aqui, então a gente tem que chegar em 504, 504 dólares, é isso que eu quero, beleza? Então, cadê, 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 cadê? Vamos lá, eu botei índice de volatilidade de 10 de um segundo, sobe e desce, estou botando 10 dólares, não estou olhando aqui, não estou observando vermelho, verde, bolinha, eu estou simplesmente fazendo o seguinte, ganhando ou perdendo, uma vez eu estou clicando aqui em cima, outra vez aqui embaixo, uma vez aqui em cima, outra vez aqui embaixo, então é isso que eu estou usando, é estratégia? Não sei, deu lucro, deu lucro, mas deu muito martingale, para eu sair, ganhar aqui 50 dólares, que era 56, 356, 50 dólares aí, mas deu muito martingale, mas vamos lá, vamos começar aqui, 10 dólares, tic tac, tic tac, tic tac, permiti igualdade, ah, perguntaram, permiti igualdade, se ficar uma, na lista, assim, no meio, no final da, em vez de subir ou descer, ele ficar na lista, aí está permitindo igualdade, você ganha também, beleza? Não sei por que ele botaram isso, mas está bom, beleza? Então vamos para, eu gosto de começar para baixo, vamos para baixo, 10 dólares, vamos, já ganhamos, 10 dólares, vamos para cima agora, ganhando ou perdendo, a gente muda a direção da entrada, ganhamos de novo, está começando bonito, vamos para baixo, vamos para baixo, vai ganhar de novo? Será que vai ganhar de novo? Não, ganhou não, agora vamos para 20 doleta, a gente foi para baixo, vamos para cima, vamos para cima, é ganhando ou perdendo, foi para cima, beleza? Beleza? Volta para os 10, voltou para os 10, vamos para baixo, eu estou fazendo isso, velho, está dando muito martingale, mas deu, deu um lucro, bom, vamos ver o que dá, vai para cima, né? Foi para cima, às vezes eu vou esquecer que eu estou conversando, não importa o que deu, vou até o limite do catinguele aqui, que quer nem saber, deu para baixo, 40, beleza? Beleza? Voltando para o correio 10, e vamos lá, igual correio de cavalo, a gente clica para cima, mas não faça isso, já dá quase de 50 dólares, 10 dólares, está dando certo o bagulho aqui, se você for testar, testa com bolinha, com 50 cent, sei lá, ou é 20, a gente foi para baixo? Foi, então a gente agora vai para cima, vamos para cima, 20, foi para baixo, vamos para 40, 40 para baixo, não me importa, não me importa quanto vai dar, ó, vai para 80, vamos para 80, 80, eu falei que eu vou até o final da banca, eu vou, hoje é só loucura, é só loucura, ganhamos, ganhamos de novo, aí voltamos para 10, e vamos para, foi para cima, foi para baixo, vamos para baixo, é mudança, estou deixando o bagulho louco, se tem algum script, se tem algum robô acompanhando, ele está fofo comigo hoje, e hoje eu estou doido, hoje eu estou doido, foi para baixo, já esqueci, vamos para cima, foi para baixo, deu para baixo, a gente foi para cima, deu para baixo, agora a gente vai para baixo com 40, para baixo com 40, vamos deixar o garoto maluco, se tem alguma coisa acompanhando, ele vai ficar doido, vai ficar doido, volta para 10, ganhamos para baixo, vamos para cima, eu estava testando aqui, eu digo, pô, isso está dando certo, se eu botar para baixo aqui, eu não estou alternando, eu não estou, ah, só para tal lado, não, agora é para cima e para baixo, não importa, gráfico, nós ganhamos para baixo, botamos 10 mesmo, 10, 10 para cima, 80 e pouco ali já, eu acho que bateu no papo aqui, 92, mais um acento, bateu a meta, eu acho, 10, deu para cima, e vamos aqui para baixo, deu ruim, deu ruim, vamos botar 20, foi para baixo, acho que a gente deu, dá para cima, negócio de dar para cima, não sei não, deu para cima, e nós, pararatibum, quanto é que é para a gente fazer? 392 era a nossa meta, não, peraí, 392, caraca, era 100 dólares, 392 era 492, foi isso? Eu estou ficando doido já, estou ficando, eu anotei, anotei aqui, nós temos que chegar a 504, 404, é isso aí, que eu já tinha, já tinha feito um lucro lá, antes, né, é, 404 que a gente estava, então, não batemos a meta ainda, volta, isso aqui era outro cálculo, sei a gente o que, aí volta, que é 504, que eu anotei aqui, né, 504, que a gente tem que chegar, chegamos a 501, mais um acerto, nós chegamos, né, vamos lá, ganhamos para cima, bota 10, e vamos para baixo, tiramos a roleta, e ganhamos de novo, ah tá, outra coisa, sempre que alguém estiver fazendo operações, mostrando algum vídeo, não sei se por maldade, ou por inocência, ou por não ter a grana na banca, observem aqui, ó, que a referência da sua transação, ela tem que acabar no número 1, toda a transação feita na conta real, ela termina com o número 1 aqui na deriva, se tiver o número 7, 8, 5, não é na conta real, tá bom? então, para não ter maquiagem, para dizer o que, toda a referência de operações na conta real, na deriva, acaba com o número 1, o último número aqui, da referência, é o número 1, e nós batemos aqui a nossa meta, não batemos não, passamos da nossa meta de 100 dólares, ganhamos, em, 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 eu conversei aí uns 3 minutos, 5 minutos, 5 minutos, ganhamos sem doleta, 500 conto, 500, 500, 500, tá bom, e numa estratégia muito louca, que não posso nem chamar de estratégia, é loucura, não aconselho você fazer isso, eu tô só uma brincadeira aqui, tô mostrando que é possível ganhar dinheiro na deriva, mas com uma estratégia bem melhor, se você tem outras estratégias no canal, se você tá novo aqui, dá uma olhadinha, que eu sou zoeiro mesmo, aí você vai nos outros vídeos, você vê que eu aconselho 2% ao dia, 2% ao dia, tá maravilhoso, com qualquer estratégia que você queira, tem centenas de estratégias aí no canal, você dá uma olhada, vê o que você mais se identifica, ou fica trocando de estratégia, contanto que você use 2% ao dia, como a sua meta, beleza? e que você também tenha uma meta assim, um limite de perda, para você parar, não, não, já perdi tanto, vou voltar para o meu stake inicial, ou vou operar depois, entendeu? Para você não continuar fazendo martingale, 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 eu fiz aqui martingale, subindo, 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 porque é o momento de loucura, eu queria ser indoleta, eu queria ser indoleta, e eu fiz ser indoleta, beleza? E larga de ser mocegão, e se inscreve no vídeo, ou se inscreve, tão maluco, eu estou falando que eu estou doido hoje, se inscreve no vídeo, não, se inscreve no canal, e, 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 dá like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, clica no sininho, para você receber notificações de novo vídeo, beleza? E o seu comentário é muito bem-vindo, não vai ficar de mimimi aí não, que eu não estou ensinando ninguém fazer isso, não, eu estou falando para você não fazer isso, isso aqui é uma brincadeira que a gente está fazendo, uma diversão, aí deu um momento de loucura, fez, fiz e está bom o gama aí, sem indoleta, mais de sem indoleta, e está bom para caramba, valeu? então é isso, fui, até o próximo vídeo. E aí, E aí, Obrigado.